Pedro Henrique tenta passar o tempo no Hospital do Câncer desenhando. Ele descobriu que tem leucemia no ano passado, depois de muitas dores no corpo. Meus primeiros sintomas foi dor na coluna. Depois a coluna passou para a perna, da perna para o braço e ficou intercalando, indo para o braço, para a perna. Foram muitos diagnósticos errados até chegar ao de câncer. Fui em vários médicos, outros diziam que eu tinha sequela da Covid, peguei e não senti. Falaram que eu tinha pneumonia, falaram que era dor do crescimento, só que realmente não era nada disso. Depois da descoberta da leucemia LLA, 30% comum em crianças, foram muitas sessões de quimioterapia. Ele se recuperou, o cabelo cresceu, mas a doença voltou em maio deste ano. E agora, ele terá que fazer um transplante de medula. Ele já está internado novamente há quase três semanas e precisa de um medicamento chamado Blinatumonab, que custa de 10 a 15 mil reais ampola. São necessárias 28 delas. Nesse momento eu preciso muito, porque o remédio tem que entrar na justiça para conseguir. E queria pedir a todos que, com a ajuda, uma força também para o transplante, que eu preciso de um doador que seja 100% compatível. A família do Pedro já fez teste para saber se a medula é compatível para doação. Mas o resultado foi só de 50%. Segundo os médicos, para que ele tenha uma maior probabilidade de cura, o ideal é que a medula seja 100% compatível. E é por isso que está sendo feita uma campanha para encontrar novos possíveis doadores. Para se candidatar, é preciso ser saudável, ter até 35 anos e procurar um hemocentro. A pessoa vai até o hemocentro, qualquer hemocentro de qualquer local. Lá ele se identifica que quer ser doador de medula óssea. E aí é coletado um exame de sangue simples. E com esse exame ele é inserido no cadastro de doador de medula óssea. Não é tão difícil encontrar um doador compatível. O complicado é achar candidatos. Dez pessoas que a gente coloca lá no banco de medula, procurando algum doador compatível, oito vão encontrar. Pedro, apesar da doença e do tratamento, conseguiu ser destaque no colégio. Foi até homenageado. O presente certificado em reconhecimento ao seu excepcional desempenho pedagógico e disciplinar no quarto de mestre de 2022, com a média pedagógica de 9,47. A mãe e a avó se revezam no hospital e numa campanha para conseguir doadores de medula. Quem puder ajudar, vem fazer o teste para ver se é compatível, porque ele precisa de um doador 100%. Porque a mãe dele, o pai dele e a irmãzinha é 50%. Às vezes a gente é tão egoísta, a ponto de achar que vai doer, que vai machucar. E é uma coisa tão simples que pode salvar a vida de uma criança tão inocente. Eu peço a cada um de vocês que possam ir ao Hemocentro mais próximo e poder estar fazendo cadastro para ser um doador de medula. Você pode salvar a vida do meu filho e de várias outras pessoas. Pedro é exemplo de força, resiliência e fé. De hora nenhuma eu vejo o Pedro Henrique reclamando, jamais de nada. Às vezes ele fica triste porque é normal, mas ele sempre está ali lutando, batalhando e sabe que vai ter a cura e que Deus vai ajudar ele. A esperança que a gente tem é que Jesus sempre à nossa frente nos ajudando. Com fé em Deus eu espero que eu melhore e volte para casa logo.